Oi galerinha de Youtube! Oi gente, tudo bem galerinha? Estou aqui para mostrar para vocês um produto maravilhoso. Vocês já estão vendo aqui na descrição do vídeo, mas eu vou falar dele, gente. Pense num produto ótimo. Eu sempre uso os produtos da Scala, mas esse superou todas as minhas expectativas, gente. Meu Deus do céu! Olha como está meu cabelo, gente. Cacheado. Ficou cacho. Meu celular está com muito sante. Deixa eu apagar logo aqui, gente. Fica toda hora. Sabe? Tirei aqui. Então, falando sobre o cabelo. Olha o cacho dele. Ficou um cacho bem definido. Muito massa, velho. Gostei demais. Eu sempre estou usando os produtinhos da Scala, mas esse aqui eu fui no mercado, né? Aí eu vi lá. Eu gosto de pegar coisas diferentes, que o meu aqui já tinha acabado. É da escala, mas era outro. Entendeu? Então, aí eu vi ele. Eu falei, gente, eu vou levar para ver se é bom. Quando eu vim aqui em casa, gente, eu peguei. Eu lavei meu cabelo. Lavei no estante. Como aqui o sol está tão quente, que acaba ele... Tem meia hora, né? Bora botar. Meia hora. Ele seca rapidinho. Aí sim, deixa eu lhe falar. Aí eu fui lá no atacador da minha cidade, que é Camassarim. Eu vi ele. O banatinho foi R$ 6,49. Falei, eu vou levar ele. Vou ver se presta. E aí eu pantestei. Meu Deus. É muito bom, gente. E eu tenho sempre... E ele é o quê? É dois em um. Ele é de pentear e hidratação. E eu sempre... Eu compro o meu creme de cabelo. Eu compro ele é R$ 35,00. Vou lhe pentear. Entendeu? Aí eu falei, oxe, eu vou pegar esse aí para ver se é bom. Nunca mais eu vou comprar esse creme de R$ 35,00. Eu vou usar a Scala. Scala. Vocês aí que tem um cabelo crespo, cacheado e quer ou hidratar ou para usar para pentear, eu recomendo esse. Que além de ser muito bom, é super, super, super barato. E com certeza o seu cabelo vai agradecer. Ah, sim, gente. Eu vou mostrar a consistência do creme para vocês. Deixa eu pegar uma colher aqui, porque vocês sabem que a gente não pode estar tocando aqui com a mão, porque pode ter alguma coisa enterrada aí no seu... No sua unha, que cai aqui dentro e depois eu tenho que falar também. Então, olha a consistência dele. Tá vendo? Vou mostrar mais aqui para vocês. Ó. A consistência dele é ótima. E o cheirinho também, sabe? É. Pena que vocês aí não podem ver o cheiro. Não podem sentir. Mas o cheirinho gostoso. Um cheirinho muito agradável, entendeu? Aquele... Cheiro, cheiro fortíssimo. É um cheiro ótimo. Que eu tenho certeza que você vai gostar no seu cabelo. Então. Escala, espete, espete, escala, espete, assim, eu acho que para... Mais cachos para crespas e cacheadas, dois em um. E é... Então. O que é que eu digo para vocês? Comprem. Comprem. Eu não estou ganhando nada para falar desse produtinho aqui. Nada. A escala não está me pagando nada. Eu só estou aqui falando que ele é muito bom. Muito bom. E dá para vocês verem aí, ó. Olha o cabelo da garota. Cabelo da garota. Olharam de novo? Cacheado que fica. Tá vendo? Ó. Pois. Eu estou passando aí para vocês. Não é porque eu estou ganhando o dinhinho. É porque ele é bom mesmo. Entendeu, gente? Porque se ele não fosse bom. Com certeza. Eu não passaria para vocês. Além disso é bom, é barato. Então, gente. Eu tenho mais coisas para falar dele no meu Instagram. Quem quiser me seguir, lá tem mais coisas que estão me falando dele. Que é... clenice.Barbosa. Não. Você está louca, clenice. É clenice.Barbosa23. É porque eu mudei um pouco no dia desse de novo. O Instagram eu sempre mudo o nome. Mas dessa vez vai ficar. clenice.Barbosa23.Barbosa23. Se vocês quiserem me seguir daqui, olha, gente. Então, gente. Não vou falar mais, não. Vocês comprem. Comprem. Que vocês com certeza vão gostar. E se você já estiver usando ele, deixa aqui nos comentários que gostou, que se não gostou. Se o seu cabelo agradeceu por isso. Entendeu? Então, antes de mais nada, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa aquele joinha maroto. E compartilha para todos os amigos de vocês. Aquelas pessoinhas que tem o cabelo crespo cacheado. Que queiram usar. Vou calar. Certo? Então, ó. Super cheirinho. E até o próximo vídeo.